Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre a escola M60 de intercâmbio, né? Esse curso aí de intercâmbio do Matheus Tomoto. Então, se você está aqui no vídeo, é porque você ou acompanha o Matheus ou ouviu falar dessa escola M60 e ficou na dúvida, né? Assim como eu, ficou com a pulga atrás da orelha ou simplesmente não entendeu direito como funciona. Nesse vídeo aqui, o objetivo é muito claro e muito simples, que é tirar dúvidas sobre a escola M60 e fazer alguns esclarecimentos que são muito importantes para quem ouviu falar e está pensando em embarcar aí nessa escola, tá? Fiquem muito atentos. Para mostrar, inclusive, que eu estou falando sério, eu vou nesse primeiro momento do vídeo já revelar o que a maioria quer saber, ao invés de enrolar vocês por 10, 15 minutos aqui, que é, a dúvida é a seguinte, a escola M60, ela é confiável? Ou seja, ela é de verdade? O Matheus Tomoto, ele existe mesmo ou ele é um personagem? E isso eu já posso adiantar para vocês que sim, sim, a escola M60, ela é confiável, ou seja, ela existe, é um projeto real, o Matheus, ele é um cara de verdade, né? É de carne e osso, não é personagem, não é fake e não é golpe, né? É claro, pessoal, que eu estou falando aqui que ele é confiável, né? Que é de verdade. É confiável quando você visita o site oficial, né? E se você for ingressar, ingressar no site oficial, que assim você evita golpes, né? Porque existem muitos sites aí sobre intercâmbio e muitos deles, obviamente, são falsos, né? Nesse vídeo aqui, eu tirei para falar apenas da escola M60 e não de outras escolas de intercâmbio, né? Então, aqui embaixo do vídeo, fica muito atento, tá? Aqui embaixo do vídeo, quando ele acabar, dá uma olhada aqui na descrição ou no primeiro comentário que eu vou fixar aqui no vídeo que eu vou deixar o caminho, né? O link que vai te levar exatamente para esse site, tá? Que vocês estão vendo aqui, que eu estou navegando aqui enquanto converso com vocês. Esse aqui é o site do Matheus Tomoto. Fora daqui, eu não vou dizer para vocês que é confiável ou não, porque eu não sei, beleza? Mas ainda assim, dá uma segurada na expectativa, porque não é para todo mundo. Fiquem muito atentos a isso. Inclusive, eu vou falar aqui em relação ao preço, né? E em relação para quem que eu recomendo a escola M60. Antes de chegar nesses dois assuntos, que são muito importantes, eu vou soltar só mais algumas curiosidades que são muito importantes também, extras, né? Sobre o curso da escola M60. Primeira coisa, o tal do 60, que o pessoal não entende o que é, ficou na dúvida, é porque, pessoal, são 60 tipos de intercâmbio que eles abordam lá. Basicamente é isso. Fácil assim, né? Porque, assim, 60 realmente parece até absurdo, né? Mas eu também achava que intercâmbio tinha, sei lá, uns dois, três tipos diferentes, né? Que é o de... A gente sempre simplifica tudo, né? É o de estudo, que seria uma graduação ali, né? Alguma coisa relacionada a trabalho. E aqui, no M60, você descobre que tem vários tipos. Então, se você, de repente, está numa idade ou num momento da sua vida que não se enquadra em um tipo de intercâmbio, é muito provável que tenha um ali diferente, um outro tipo, né? Que ele combine com o seu estilo e com o momento que você está passando na sua vida. Por exemplo, além do de graduação, que é um dos mais óbvios, né? Tem também os trabalhos sazonais. Então, o trabalho de inverno, de verão, por exemplo, né? Tem também o ESL, né? O famigerado intercâmbio ESL. Tem o intercâmbio de comunidade. Enfim, lá no curso você descobre, né? Vários tipos de intercâmbio. E eu acho que é por isso que ele é tão interessante. Porque ele pegou, né? O Matheus, ele pegou uma parada que era só pra algumas pessoas. Então, eu mesmo, que já passei dos 30, eu não via muito, assim, como que eu poderia entrar no intercâmbio, né? E você descobre que não. Não existe só intercâmbio. Não é só pra jovens. Não é só pra pessoas que estão naquela caixinha que você imagina. E também não tem um jeito só de fazer isso. É essa que é a questão toda. E como que funciona lá? Bom, depois que você ingressa, que você adquire, né? Eu vou comentar sobre o preço. Você paga um valor único, né? Que você pode parcelar esse valor. E eu vou falar sobre ele mais na frente. E aí, uma vez pago esse valor, você vai ter acesso à plataforma. E essa plataforma tem as mentorias que elas são ao vivo, tá? E também tem as mentorias gravadas. Então, além de você chegar lá e ver várias mentorias que já estão gravadas, né? Mesmo que você perca as novas, né? Essas novas também ficarão gravadas. E o aluno que ele ingressa na M60, ele pode acessar por seis meses, tá? Pra quem achou pouco aí, fica até o final que eu tenho um comentário sobre isso. Porque eu acho que isso vai ser um dos divisores de águas. Então, fica atento. Se você achou seis meses pouco de acesso, fica ligado aí. Outra coisa também é que, além de fornecer as mentorias, como um extra, você tem acesso ao grupo da comunidade de alunos, né? Que lá eles colocam questões sobre vagas, compartilham as próprias experiências. E eu acho muito interessante porque você muda, né? Isso te ajuda a mudar a sua mentalidade convivendo com pessoas que querem e vivem as mesmas coisas que você quer. Mas, de novo, isso não é o principal, né? Isso é só um extra. O principal, realmente, são as mentorias, né? As gravações e as mentorias ao vivo, tá? Então, fiquem ligados nisso. Mas é interessante ter um grupo onde se compartilha as técnicas que eles estão usando, vagas. Entre os alunos, tem pessoas que já frequentaram Berkeley, Caltech, né? Várias dessas faculdades que a gente vê aí nas séries de TV americana, né? Harvard. Então, assim, realmente é muito massa mesmo. E agora, pra gente encerrar, vou falar sobre a questão do valor, né? Mas antes eu vou falar pra quem que eu acho que é, certo? Na verdade, eu vou principalmente dizer pra quem eu acho que não é. Lembra que eu falei que quando você entra na MC Centro, você tem seis meses de acesso. E muita gente vai dizer, nossa, mas seis meses é muito pouco. Eu queria um ano. Eu queria dois anos. Eu queria acesso vitalício. Só que isso é uma armadilha. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Se você acha que vai levar dois, três, quatro anos pra fazer um próximo intercâmbio, ou não consegue nem se enxergar fazendo intercâmbio, eu te aconselho a não fazer o curso, certo? Porque isso não parece alguém que tá decidido a fazer, alguém que realmente vai fazer o intercâmbio. Pra fazer um curso desse, primeiro, você tem que querer. Primeira coisa. Segundo, você tem que ter pelo menos um plano inicial ali. Ah, eu vou fazer intercâmbio nos próximos meses. Vou fazer no ano que vem. Tem que ter uma coisa mais consistente. Então, seis meses vai ser mais do que o suficiente pra você fazer o curso, né? E você acessar os conteúdos da mentoria. Que fique bem claro isso. E sobre o preço também, eu quero falar o seguinte. Eu não gosto de falar o preço exato, porque o curso é do Matheus e ele muda o preço quando ele quiser. E provavelmente vai subir ao longo do tempo, porque a tendência das coisas não é abaixar o preço e sim aumentar o preço. Só pra que você tenha uma noção sobre quanto custa, pensa aí no custo de vida que você tem mensalmente, tá? Você estudante. Não tô falando de alguém, de uma pessoa adulta, mais velha, que tem um custo de vida mais alto, ganha mais dinheiro, não. Pensa no custo de vida aí de um universitário, que tá sempre duro de dinheiro. Você tem um custo de vida mensal, não tem? Então, o equivalente a dois meses aí, de um custo de vida que você tem na sua vida tradicional, pensa naquele mês mais apertado, tá? Ou seja, que você tem um orçamento baixo. Dois meses aí de custo de vida, você paga o acesso à Escola M60. Eu acho que é um valor muito acessível pra quem quer acessar uma informação tão valiosa que vai te permitir, ao invés de viver a sua vida normal, no seu dia a dia, você viver num outro país, numa universidade, nível Harvard, nível americano. e sem falar que esse valor, você pode pagar sim, de uma vez só, mas você pode parcelar e isso vai ficar muito mais leve. Então, assim, realmente cabe no bolso. Eu só tô dando esse exemplo aqui pra que vocês entendam que o dinheiro, o valor da mentoria, não vai ser o que vai ficar no seu caminho, não vai ser a sua objeção. Você tem que fazer uma balança, pensar em tudo que eu falei aqui no vídeo e ver se é pra você. Se você acha que é pra você, ok, faça. O dinheiro não vai te impedir, porque realmente não é caro, certo? Agora, se você, depois de tudo que achou que realmente você não tem um plano tão cedo de fazer intercâmbio, acha que não vai conseguir, aí realmente, sei lá, espera um pouco, ou nem faça o curso, tá certo? Espero ter ajudado vocês. Lembrando que aqui embaixo tem o caminho que vai levar vocês pro site oficial. Toma cuidado com os golpes. Um grande abraço a todos vocês, muito sucesso e muito estudo aí. Grande abraço, até a próxima e tchau.